Fala aí pessoal, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo, estou hoje no começo do vídeo para avisar vocês sobre as entregas aí pessoal O rei estoque está acontecendo, o novo sistema que eu avisei vocês que ia estar chegando, beleza? E seguinte pessoal, primeiro de tudo, avisar vocês, cara, tivemos muito formulários aí nos últimos dois meses, cara Temos mais de 5 mil formulários, cara, é muita coisa, é muito brinde, tivemos mais de 350 brindes especiais São brindes acima de 100 dólares, então realmente deu uma atrasada boa aí, cara Porque não tem como entregar tudo isso em um mês, tá ligado? Foi muito formulário, o pessoal aproveitou muito o código 100% aí Porém estou entrando em contato com todo mundo aí, todo mundo está recebendo certinho, beleza? E código POM continua normal, pode utilizar aí, cara, agora vai voltar os gift cards, vai voltar algumas coisas novas E também vai voltar as skins, porque tem gente que está pedindo skin, então a gente vai voltar com as skins Eu comecei a restocar agora as skins que vai demorar um pouquinho mais para restocar, que eu vou sacar ali pelo dia 25 Os gift cards eu já comecei a restocar, beleza? E também estou restocando o Pix, vou começar a enviar Pix também para dar uma acelerada aí, beleza? Porque foi muito formulário, cara, muita gente depositou em várias e várias vezes 100 dólares aí Era para ter sido apenas 100 pessoas decidido o código 100%, porém lançou dois códigos e por algum motivo o código passou de 100 Mais de 300 pessoas conseguiram usar E é isso, né, cara? Aconteceu Próximo código 100% que tiver vai ser diferente, beleza? Porque, tipo, sinceramente eu perdi dinheiro ali, não é sustentável Mas é isso, bora aí continuar E, cara, é o seguinte O formulário está aqui, o código atual é POMBO, tá? Para quem está perguntando Cara, o novo sistema vai ser pela Twitch, tá? Para quem tem que ter uma conta no Twitch, então Se você tem uma conta no Twitch, já, o próximo formulário já vai ter aqui para você colocar seu nick Se você quiser refazer seu formulário, pode refazer com seu nick da Twitch E, mano, vai ter opção no formulário agora para vocês escolherem seu brinde em coins Para que que serve? Aqui na Twitch, tá? Aqui na lojinha da Twitch que eu vou usar como plataforma Vai ter vários brindes aqui para você escolher, tá ligado? A skin vai continuar pelo formulário, várias coisas vão continuar aqui pelo formulário Porém, se você quiser escolher lá, você vai poder juntar vários depósitos seus para pegar uma skin melhor Para pegar alguma coisa melhor, você junta lá, tipo, você depositou um dólar Você quer dizer, cem pontos Aí você deposita dez vezes, pede cem pontos para o cara lá, você vai receber mil pontos Aí mil pontos, você consegue pegar ali dez dólares Então você escolhe E aqui, os gift cards vão ser automáticos Como é ser automáticos? Cara, tipo aqui, ó Deixa eu dar um F5 aqui Esse daqui é um item que eu deixei ativo aqui, por exemplo Que eu estou configurando os outros, ó Aí tem aqui, ó, você vai dar um rendem Vai dar o continue Vai dar o rendem aqui Tá, vai escrever qualquer coisa aqui E... Olha lá, gift card está aqui Beleza, na hora Pode utilizar quem pegar esse gift card aqui Usou, ó, gift card totalmente válido, creio eu Deixa eu ver aqui Foi dos testes que eu coloquei Fala, rapaziada Estamos aqui de volta Eu e o Xaropinho Para mais uma abertura de caixa com vocês Dá um salve, rapaziada Xaropinho Salve Rapaziada, é o seguinte Eu e o Xaropinho Queremos testar essa caixinha aqui CSGO.com Queremos gastar 300 da linha nela 300, você que tem 300 da linha para gastar em uma caixa Vocês vão saber qual é a probabilidade de Do fit em uma caixa só Mas não é recomendado fazer isso Gastar todo o seu saldo em uma caixa só Ganha alguma coisa em uma caixinha Corre para outra Não tenha medo de fugir se você ganhar algo Não fica dando muito ponto de faca Vamos lá, Xaropinho E aí, tem uns faca aqui Nossa, essa daqui é difícil de vim, meu amigo Essa luz é difícil de vim Vai sair correndo Se vim essa medusa saiu gritando Deito de casa aqui Vai cortar todo mundo Vai virar um manicômio aqui Você tá louco Vambora, vambora É o que eu quero, eu quero essa M9 aí M9 mild né, Mike? É só M9? Eu falo pra você Acho que pra mim Só essa daqui tá bom já Essa dopladinha aqui Ah é? Aí, ó Humilde Essa dopladinha humilde Porque com o gato pingado paga a caixa Vambora Diga Bota aí duas A da direita já vale uma faquinha E a da esquerda vai ser uma luva Eita porra Eita Esqueceu de avisar Esqueceu de avisar Sua caixa Eita 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 Essa daqui Promete Eita Achei que era uma cara isso aqui Vale Vale Ixi Bota um ano Um ano Devagarinho Quase parando Já vai começar ali Quando eu vim Humilde Um mil dedos Luvinha Luvinha É Relaxa 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 Que vai vir Aqui Aqui O segredo é aqui 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 E agora Venha Venha Aí Fala aí Ave Maria É Um bônus Um bônus paga Mas que eu vou gostar da abertura Não é Eita O top 90 Eita O top 90 O top 90 O top 90 Acho que tá bom O top 90 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 Vai vir uma dessa agora Bota duas Vai vir logo duas Uma na esquerda Outra na direita Dá um pacada Você confia? Confio Confio Eita Para Para Meu Deus Caralho Já achando que ia parar Meu Deus Aí é foda Ela queria vir Ela queria Ela queria muito Não era pouco não Nossa senhora Você tá louco Opa Pagou Faz Bota aqui mais um então Bota aqui mais um então Bora agora 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 Puxa que paga Essa daqui Tá Aí Segredo é uma Vamos Tá dando certo Opa Opa Tem que controlar É isso É isso Mais uma Mais uma É isso Que eu tava dando certo É aqui Aí rapaz Calma que vai Parece inimigo da perfeição Aí Aí Tudo bem que vai ficar mais cinco Mas é isso Deu vermelhinho Vermelhinho Amarelo 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 Que passou Jeová Que valeu alguma coisa Quatro pontos Deu Taca Vai A próxima Vai Vem Quer Vem Vem Vai Vem Agora Rapaziada Se preparem Rapaziada Se preparem Se preparem Pra comemorar Junto Com a gente Vai Agora Vai Vem Agora Vai Vem Agora Opa É Se Total Agora É um tiro É um tiro Só para Abaixar dois dolinhos Só vou passar dois dolinhos É Agora Que não vai vir Nada Vamos ver Quanto que deu Falei 230 Hein Falei 238 Nossa Quase Vem Bora Vender Aqui Bora Bora Pega 76.5 E Tentar Recuperar Tem Que Para 200 Para 200 Para 200 Para 200 Tem Que Para 200 Vamos Lá Para 200 Agora É Busca Do Recuperes 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 201 Qual Valor Qual Uma Isquinha Aí Essa Daqui É Essa Daqui É Mais Bonitinha Que Tem 25% É Tem Um mundo Pô Tem Um mundo Giganteiro 75 É Melhor 25% Algo 75% Nada Entido Rapaziada Essa aqui É Para Recuperar Tudo Bora Pai Bora Vinha 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 Rapaziada É Isso Chefe Dá Chefe Rapaziada Alô Rapaziada Até a próxima Fui Tchau